Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais exercícios da equação geral da reta. O ponto M, que é a ao quadrado menos 1, esse aqui é o nosso x, a ao quadrado menos 1, tem uma vírgula aqui, e 3a, esse é o nosso y, pertence à reta da equação x mais y menos 3 é igual a zero. Calculará as coordenadas do ponto M. Então, vamos lá. Se ele pertence à reta, se M pertence à reta, Suas coordenadas devem satisfazer A equação geral da reta. Bom, nossa equação é aqui, x mais y menos 3, que é igual a zero. Então, eu vou substituir. Quem que é o x aqui? É ao quadrado menos 1. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o ao quadrado menos 1. Quem é o y? 3a menos 3, que é igual a zero. Então, vai ficar ao quadrado, vou colocando pela ordem aqui, mais 3a menos 1 menos 3 menos 4, que é igual a zero. Bom, caminando na equação de segundo grau, vamos achar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b. Quem é b? É o aqui? É o 3, que é o b ao quadrado. 4 vezes 1 é 1a, vezes o c, que é menos 4. Logo, o delta é igual a 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que vai dar 9. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, vai dar 25. O delta é maior que zero. Então, nós vamos ter duas raízes diferentes. Já sei que eu vou ter x' e x'', ok? Bom, vamos lá. Então, vamos achar a é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. A vai ser igual a menos b. O b é mais 3, menos da forma, que é o menos 3. Raiz quadrada de 25, 2 vezes a. O a vale 1 aqui, 1. Então, a vai ser igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 25. 5 é 5 e 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. O a'', eu vou fazer menos 3, mais 5, dividido por 2. 5, tiro 3, fica 2. 2 dividido por 2, igual a 1. Há duas linhas. Menos 3, menos 5, dividido por 2. Sinais iguais, conservo e somo. Conservo, senão e somo. 5 mais 3, 8, dividido por 2, menos 4. Então, achamos os dois pontos. Mas eu tenho que fazer agora a observação aqui, ó. Porque o m é a² menos 1, que é o x, e o y é 3a. Então, vou fazer aqui, ó. Se o a for igual a 1, como é que vai ficar aqui? O x é igual a a² menos 1. a igual a 1, 1² menos 1. x é igual a 0. Então, o primeiro par do m, nós já achamos 0 e 1. É 0. Vou achar o outro que eu não achei. Bom, e se, ainda, se o a é igual a 1 para o y? y é igual a 3a. Logo, o y é igual a 3 vezes 1, que vai ser 3. Então, aqui vai ser 3. 0 e 3. Parece que esse aqui tem mais do que uma resposta, né? Está aqui a resposta desse. Aí, vamos ver. Eu achei menos 4 aqui como resposta. Então, se o a for igual a menos 4, o que vai acontecer? O x é igual a ao quadrado menos 1. Substituindo aqui. x é igual a menos 4 ao quadrado menos 1. Menos 4, multiplicado por menos 4, vai dar mais 16. 16 tira 1, 15. Então, o outro para o ordenado vai ser 15. Mas, ainda, eu tenho se o a for igual a menos 4 e o y é igual a 3a. Então, o y vai ser 3 vezes menos 4, que vai dar menos 12. Então, aqui, menos 12. Então, vamos calcular as coordenadas do ponto M. Nós encontramos dois valores para M. 0 e 3, 15 e 12. Aproveitando a deixa já, vamos fazer aqui, logo em seguida, um outro. Já, já seguindo a mesma linha. Seja a reta determinada pelos pontos A e B. Determinando a equação geral da reta. Bom, vamos fazer o quê? Vamos lá. Montar a matriz e calcular o determinante. Então, x, y, menos 1 e 4, 5 e menos 2, 1, 1, 1. Repito a primeira coluna, aqui, menos 1, 5. Repito a segunda coluna, y, 4, menos 2, que é igual a 0. Então, vamos fazer. Primeiro, nós vamos achar. Tem que pegar de 3. Estão aqui. Diagonal principal é positivo. 1 vezes 4, 4. 4 vezes x, 4. x. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes y, 5. 5, y. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Agora, diagonal secundária. Vou pegar aqui. Então, vai ficar. Já sabemos, diagonal secundária é negativa. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. também, diagonal secundária. Também diagonal secundária negativa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Mas, aqui, tem um negativo. Então, menos 2x. Menos com menos vai dar mais. 2x. E aqui, a última da secundária. menos 1 vezes 1, 1 vezes y, menos 1y, que vai ser igual a y. Bom, vamos ver como é que fica aqui agora. Agora, ficou 2x, está aqui, 4x. Agora, o y, mais y, mais 5y, mais 2, menos 20, que é igual a zero. Agora, juntando, 2x, mais 4x, 6x, 1y, mais 5y, 6y. E, quem é maior no valor absoluto? 20. Então, o sinal dele que vem para cá. 20 tira 2, 18. 18, que é igual a zero. Veja bem. 6, 6, 18. 18, dá para dividir por 6? Dá. Então, eu vou simplificar toda essa equação. Vou dividir por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1x. Mais, 6 dividido por 6 dá 1y. Menos com mais, menos 18 dividido por 6 dá 3. Então, essa daqui é a equação geral da reta. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, compartilhem com os amigos e conhecidos, toquem o sininho e inscrevam-se no meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.